Fala, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel da Engajos e como eu digo em todos os vídeos, se você pensa em levar uma vida diferente e dão aquela corrida de ratos que todo mundo leva fora e quer ganhar dinheiro pela internet você se inscreve no canal aí da Engajos, que é pra isso que o canal foi feito pra espalhar informação, jeitos, formas e ajudar pessoas cada vez mais a usar a internet pra ganhar dinheiro muita gente faz compra pela internet, gasta dinheiro pela internet, faz de tudo pela internet e não ganha dinheiro pela internet, então é pra isso que eu fiz esse canal pra ajudar as pessoas a ganhar dinheiro pela internet, de diversas formas então se você quer isso pra sua vida, se você acha que isso é legal, se inscreve aí no canal que tamo junto Então hoje eu vou trazer pra você mais uma forma, claro que você ganhar dinheiro pela internet, mas agora como afiliado que é como você pode fazer vendas com o Google Ads de forma rápida, de um dia pro outro, uma hora pra outra, é tudo possível com o Google Ads e por que usar o Google Ads? porque diferente do Facebook Ads e de outras plataformas nele você mostra os seus anúncios pra pessoas que querem comprar os produtos pessoas que estão pesquisando sobre o produto pessoas que estão pesquisando o nome do produto pessoas que estão pesquisando pra comprar o produto o Facebook Ads mostra pra todo mundo que talvez tenha interesse mas não estão pesquisando, não quer comprar nem nada caiu ali, ela viu, ela pode ir embora, beleza mas o Google vai mostrar pra quem tá pesquisando o produto ou seja, você tá ali pra ela ver, entendeu? a pessoa tá procurando o seu anúncio, a pessoa tá procurando o seu produto e não igual o Facebook que você joga o seu anúncio pra pesquisar possíveis clientes essa é a vantagem do Google Ads nesse tipo de anúncio que a gente vai fazer aqui que é o anúncio com as palavras-chave de nível 3 e já que é um vídeo bem passo a passo detalhado e durante o vídeo eu vou passar em cada passo uma dica boa pra você não perder dinheiro à toa com o Google Ads que isso acontece não gastar dinheiro demais, vender mais rápido, melhorar os seus anúncios algumas formas alternativas de vender com o Google Ads já que eu vou te passar tudo isso detalhado e vai ser bem passo a passo eu recomendo a você que não perca nem um segundo desse vídeo porque assim você pode fazer, dar certo aos seus campanhas e lembrando, eu não escondo informação, eu tô aqui pra ajudar então eu jogo tudo mesmo e se você realmente quiser aprender, você vai aprender você vai entender, você vai conseguir, no caso, vender como afiliado com o Google Ads você vai entender tudo isso durante o vídeo e é isso aí, bora pra lá primeira coisa que você vai fazer é ganhar um cupom de 100 reais do Google é isso aí, esse cupom funciona da seguinte forma você vai depositar os seus primeiros 100 reais e gastar com campanha depois que você gastar esses 100 reais, o Google vai te dar mais 100 reais de bônus entendeu? Ele não te dá já no começo você vai ter que depositar 100 reais, gastar 100 reais aí ele vai te dar, vai te repor os primeiros 100 reais, entendeu? porque muitas vezes as primeiras campanhas não dão certo as primeiras campanhas gastam demais e a sua experiência também é baixa então você acaba fazendo algo errado algo que não otimize seus anúncios da forma correta e isso faz com que você gaste mais dinheiro no começo e esses 100 reais é bom que dá uma gordura pra gente queimar porque você gasta seus primeiros 100 reais e o Google te dá um pouquinho mais essa gordura pra você queimar pra você meio que recuperar o que você gastou antes sem ter nenhum problema bom, vamos lá eu vou deixar esse link aqui na descrição que é o link onde você consegue resgatar o cupom de 100 reais é só você seguir o passo que eu vou estar fazendo aqui a primeira coisa que você tem a fazer é você pôr seu e-mail aí o Google vai mandar no seu e-mail o código onde você coloca lá depois onde eu vou mostrar e ele vai te dar os 100 reais depois que você gastar então vamos lá digita o e-mail eu não sou um robô receber cupom aí ele aparece meio que essa página vaga e ele manda pro nosso e-mail demorou um pouco mas eu recebi aqui no meu e-mail eu tive que cortar o vídeo e voltar mas tá aqui ele vai te mandar seu crédito de 100 reais está aqui você copia o código e clica resgatar agora ele vai abrir uma guia com o Google Ads e aí você tem que entrar pelo e-mail que você colocou e receber o código vou entrar aqui é uma dessas três aqui que eu ainda não tenho aí ele vai te dar essa página aqui você não tem uma conta do Google Ads quer criar uma claro que eu quero clica em nova conta do Google Ads e vamos lá aqui ele meio que te força a fazer uma campanha já eu realmente não sei o motivo mas é meio pra te dar uma introdução mas ele meio que te força a criar uma campanha a gente não precisa criar da forma que ele manda aqui a gente pode vir aqui ó alternar para o modo especialista ele vai te mandar criar uma campanha aqui já de algum jeito mas você não precisa fazer isso você vem aqui ó criar uma conta sem uma campanha o país do faturamento você pode deixar Brasil o horário você põe a sua cidade e a moeda real brasileira enviar aí ele vai te mostrar parabéns tudo está pronto você pode clicar em explorar sua campanha aqui a gente não tem campanha nenhuma e a gente já está na forma de especialista que o Google fala aí você já vai ter que fazer o seu primeiro depósito de 100 para você ganhar mais 100 depois mas é fácil a gente copiou o código lembra que a gente copiou o código vem aqui em ferramentas faturamento e promoções aí ele vai te pedir alguns dados para você fazer as configurações de pagamento aí você coloca os seus dados são pessoais esses dados você preenche os dados que ele está pedindo o seu CPF sua data de nascimento aí ele vai pedir o seu nome e o seu endereço você tem que colocar e como você fará o pagamento ele vai falar ou ele vai pedir ou pagamentos manuais ou automáticos vou deixar em manual por enquanto não deposita por aqui agora não adiciona o cartão não precisa fazer isso agora aqui só você clicar em enviar e está bom porque esses são só dados a gente não está fazendo um depósito agora aí ele vai te redirecionar para a página faturamento e pagamentos a gente vem de novo clica em faturamento e vai em promoções de novo agora você pode adicionar uma promoção a gente vai no mais esse código é o que ele te mandou lá no e-mail lembra que a gente copiou vamos colar ele aqui e enviar ganha um crédito de até 100 reais pelo que você gastar no Google durante 31 dias beleza aí depois de adicionar aqui você vai lá no faturamento de novo ferramentas e configurações faturamento resumo e clica em efetuar um pagamento a partir daí você adiciona ou o seu crédito ou como boleto ou como cartão de crédito ou como mercado pago você escolhe feito isso a gente vem para a página inicial é só clicar aqui em Google Ads aqui em cima na esquerda e vamos criar a primeira campanha bom, o Google Ads funciona da seguinte forma você cria uma campanha publicitária na qual dentro dela existem alguns grupos de anúncios que você mesmo cria também e em cada grupo de anúncios existe alguns anúncios então a gente vai no passo a passo vamos criar a campanha vamos criar os grupos de anúncios e vamos criar os anúncios a gente pode vir aqui em campanhas pode ou clicar no maisinho aqui ou clicar em nova campanha aí é só clicar de novo em nova campanha selecione a meta que ajudaria a sua campanha a alcançar o sucesso de acordo com seus critérios aqui a gente pode colocar como vendas no tipo de campanha ele vai te mostrar redes de pesquisa rede de display shopping vídeo smart e discovery a gente vai fazer para a rede de pesquisa o que é a rede de pesquisa eu já deixei umas pesquisas aqui pronta a rede de pesquisa é isso que aparece aqui como AD a gente deixa a rede de pesquisa e visitas ao site no site da sua empresa você não precisa ter um site para colocar você pode ou colocar o site do produtor do seu produto que você vai promover ou você não precisa nem colocar agora você pode colocar depois eu vou te mostrar então não vamos colocar nada e vamos continuar tipo pesquisa meta venda está certo o nome da campanha você pode colocar o nome do produto eu vou anunciar aqui um produto da monetize Fertil Caps como que você pode escolher um produto no caso eu escolhi esse aqui eu vou te mostrar o porquê e como você pode escolher um produto você vai na sua loja de produtos que deve ser Hotmart, Monetize, Eduz, C2CPA tem várias você conhece você que é afiliado conhece é bom que seja um produto que talvez que seja pesquisado no Google no mínimo umas 2, 3 mil pesquisas está ótimo por mês e eu vou te mostrar como eu vou achar isso e o que o seu produto tem um nome um nome específico do tipo esse aqui Fertil Caps não tem outro produto com esse mesmo nome entendeu? e aí pra gente ver o tanto de pesquisa que tem tem várias ferramentas que podem fazer isso eu uso 3 e eu vou te mostrar essas 3 como funciona a primeira é o Ubersuggest você já deve conhecer eu vou deixar o link na descrição neopettle.com barra br barra ubersuggest e põe o nome do seu produto buscar e aí ele vai aparecer essa parte volume das buscas 4.400 isso é por mês e é uma média ou seja às vezes pode dar muito mais às vezes pode dar menos mas essa é a média de mês custo por clique a gente vai precisar desse valor ainda 1,20 mais ou menos e aqui a quantidade de pesquisa com cada palavra-chave Fertil Caps 4.400 por mês eu também uso esse aqui o planejador de palavras-chave do próprio Google porque ao contrário do Ubersuggest ele não tem limite e ele é de graça então é só você entrar no link que eu vou também deixar na descrição acesse o planejador aí o que ele abre é esse aqui descobrir novas palavras e ver volumes de pesquisas e previsões eu vou abrir os dois para te mostrar como aparece descobrir novas palavras eu vou colocar o nome do meu produto e ver os resultados é o que aquele site o Ubersuggest mostra ele tem em média 4.400 por mês aqui ele já mostra que pode ser entre mil e 10 mil pesquisas por mês e aqui ele já mostra um preço meio diferente entre 96 centavos e R$2,51 é caro tá um pouco caro aí a gente volta e vê no volume de pesquisas e previsões vou entrar a mesma palavra-chave aqui ele fala que em um mês eu posso ter talvez 1.800 cliques 27 mil impressões e o curso 1.8 mil reais orçamento diário de R$70 o CPC médio de R$1,01 o que não foge muito do que tá no Ubersuggest então é daqui que a gente pode tirar se um produto é muito pesquisado ou não a terceira ferramenta que eu falei é o keywordtool.io vamos entrar nele rapidinho ele também é pago ou melhor ele te dá um limite de graça mas ele depois vira pago ele não é muito bom pra isso mas ele te mostra também é só mais uma ferramenta onde você pode pesquisar mas eu recomendo que você confie mais no Ubersuggest e no Google Keyword o produto pode até não ser muito pesquisado porque o que vai mandar é o valor do clique você não vai gastar por clique mais do que você estipular entendeu então o que manda é o valor do clique então ele pode até ter uma pesquisa por mês você vai pagar aquele tanto por mês vai pagar R$1,20 por mês se ele tivesse uma pesquisa aqui R$1,20 e acabou isso é quando chamam que você zerou o Google Ads ou seja você está colocando mais dinheiro do que você precisa para fazer a venda em todos os meses voltando para a nossa campanha aqui rede de pesquisa e rede de display a gente quer as pessoas que pesquisam e entram na página já para comprar e no caso rede de display também é dentro de sites aqui você teria que talvez fazer um banner ou algo assim para ficar dentro de um site vamos fazer só rede de pesquisa e tem uma coisa também aqui ele mostra incluir parceiros de pesquisas do Google tem que tirar porque se uma pessoa pesquisa dentro de algum site tem o baixa aqui por exemplo não sei se ele é parceiro de pesquisa do Google aí a pessoa pesquisa algum produto lá dentro alguma coisa lá dentro e você tem um anúncio feito com a palavra-chave que a pessoa for pesquisar ele vai aparecer lá só que às vezes a pessoa está pesquisando para um motivo nada a ver não para comprar então a gente não precisa aparecer para os parceiros de pesquisa entendeu isso é dentro de sites vão aparecer só para rede de pesquisa que é o Google em si a pessoa vai no Google pesquisa no Google a gente vai aparecer o país você pode deixar o Brasil no caso os idiomas pode deixar os padrões português e inglês porque muitas pessoas tem o celular ou o computador no idioma inglês então é bom deixar o inglês porque a gente quer atingir todas as pessoas que estejam no Brasil o que importa é que estejam no Brasil entendeu publicou o alvo não precisa um valor médio que você quer gastar por dia já que eu não sei quantos cliques precisa para eu vender o certo produto que é o Fertil Caps eu posso colocar ou a metade do valor da comissão que no caso aqui seria R$50,62 a comissão mínima então eu posso colocar R$25,00 por dia que é a metade ou eu posso estipular o tanto de cliques que eu preciso para fazer uma venda já que eu não sei isso no momento para fazer isso normalmente em cada produto você precisa de mais ou menos 50 cliques para fazer uma venda já que o CPC é mais ou menos R$1,05 olha ele já me deu um sai para lá aqui mas eu vi deu para ver antes já que o CPC que é o custo por clique é mais ou menos R$1,05 eu preciso de R$1,05 vezes o número de cliques que eu acho que eu posso ter para fazer uma venda é o que eu falei geralmente é R$50 mas varia de produto para produto R$52,00 seria para fazer uma venda talvez o que talvez seja caro porque a comissão é R$50,00 mas é o que eu disse varia de produto para produto vamos deixar R$25,00 aqui que o anúncio pode aprender por si só o que ele precisa para fazer uma venda a gente pode começar com metade do valor da comissão e aqui você tem que tomar muito cuidado porque na hora de escolher o produto voltando só uma coisa que me bateu agora na hora de escolher o produto se o produto for muito pesquisado como é nesse caso desse produto aqui que ele tem na Monetize e ele é um dos tops da Monetize por faturamento físico é um dos produtos que mais vende na Monetize por N motivos se ele é muito pesquisado no caso olha eu vou te mostrar dá para ver aqui atrás R$165,00 pesquisas muitas dessas pesquisas podem ser afiliadas porque ele é muito pesquisado ele é muito buscado então todo mundo quer fazer com ele entendeu achando que vai vender muito porque é muito pesquisado mas é o que eu disse antes o que manda é o custo por clique e não o número de pesquisas é claro que ele precisa ter algumas pesquisas mas o que manda de verdade é o custo por clique é o quanto você vai pagar em cada clique por ação entendeu uma vez eu até deixei para mostrar aqui uma página sobre esse produto aqui esse produto realmente que eu fiz eu tenho uma página de vendas dele que nele não pode anunciar direto para o link de afiliado porque ele dá como conteúdo adulto ele não pode eu fiz uma certa página aqui bem teve algumas conversões mas uma coisa que eu comecei a notar na minha campanha depois que eu fiz era que o meu produto era basicamente destinado a pessoas de 30 a 50 anos mais ou menos eu não sei direito mas pelo que o produto faz eu acho que acredito que seja isso e muitas pessoas de 18 a 23 anos mais ou menos estavam clicando no meu anúncio e isso estava fazendo com que gastassem muito meu dinheiro aí eu comecei a perceber isso já que ele tem muitas pesquisas provavelmente são afiliados que estão clicando no meu anúncio para meio que atrasar o meu lado para gastar todo o meu dinheiro e os deles ficarem a mostra lá aí eu comecei a segmentar pela idade também falei eu vou achar o meu público-alvo exato vou saber qual que é fiz mais ou menos uma pesquisa no Google e em outros sites vi que o público-alvo era assim entre 30 e alguma coisa 33, 34 até 60 anos aí eu comecei a segmentar por isso não deixei mais meu anúncio para a gente nova clicar resultado eu gastei muito menos dinheiro metade do que eu estava gastando para fazer uma venda porque muitos cliques eram assim por causa disso então eu só estou dizendo isso para você tomar cuidado quando você for anunciar um produto com bastante pessoas anunciando com bastante pesquisas por mês comecei a gastar menos dinheiro comecei a ter mais conversão e eu não sei se você viu no meu site na minha página tinha um botão de WhatsApp e mais pessoas me chamavam pelo WhatsApp moral da história eram afiliados que estavam clicando no meu anúncio só para meio que atrasar o meu lado então é bom você manter a atenção não se empolgar com produtos que tenham muitas pesquisas por mês porque pode acontecer disso, entendeu? só uma dica então vamos lá voltando para a campanha eu posso colocar R$25 que é a metade do valor da comissão em qual métrica você quer focar aqui a gente pode focar por cliques por enquanto e aqui a gente pode colocar um lance máximo de custo por clique que no caso ele mostrava que o meu CPC que é o custo por clique é mais ou menos R$1,20 então eu posso colocar aqui R$1,30 R$1,30 seria R$1,30 por clique no máximo ele não vai gastar isso em todas as vezes que alguém clicar mas esse é um teto para o Google não extrapolar porque ele tira muito dinheiro também e por que o Google acaba gastando muitas vezes se você não coloca um CPC máximo porque é o seguinte o Google trabalha com um sistema de leilão ou seja ele leiloa os cliques entre os anunciantes você vai ser um anunciante ou você vai estar participando desse leilão e como um leilão comum você tem um máximo para você gastar e se você não coloca um teto nesse custo por clique você vai acabar competindo com outros leilões que também não tenham colocado um teto e vai indo assim cada um vai pagando mais até alguém perder todo o dinheiro e você ganhar no caso eu tenho um afiliado iniciante que coloca 50 reais de orçamento diário e você colocou 49 aí o Google faz um leilão e vocês dois tem o mesmo produto estão fazendo naquele mesmo momento vocês dois estão competindo por clique de uma pessoa nenhum de vocês colocaram um lance máximo então vocês vão competindo ah ele dá 2 ele dá 2 ele dá 3 você dá 3 ele dá 49 você só tem 49 você vai dar 49 aí ele tem 50 aí ele vai dar 50 e é isso que o Google vai tirar por isso que você tem que colocar um CPC máximo porque quem dá mais leva não importa se é só um clique o Google já me cobrou no começo quando eu comecei a fazer o Google já chegou a me cobrar 40 reais por um clique aí eu comecei caramba tá errado isso aí eu comecei a entender fui pesquisei otimizei meus anúncios e comecei a fazer realmente vendas e o clique nem valia 40 reais quando eu coloquei era de um produto lá que nem vendeu se vendesse ainda pelo menos ainda seria bom mas nem vendeu então valeu nada então é bom você pôr um teto de gasto aqui mostrar mais configurações a gente pode ver depois extensões de site links eu vou colocar depois extensões de frase de destaque a gente vai colocar depois também e chamada não precisa a gente pode salvar e continuar agora ó a gente criou a campanha aí agora o que a gente vai configurar são os grupos de anúncios lembra que eu falei que dentro da campanha tem os grupos de anúncios então a gente vai configurar agora um grupo de anúncio a gente pode colocar grupo 1 e aqui vem as palavras-chave do produto aqui palavra-chave com correspondência ampla é você colocar no caso meu é fértil caps se eu colocar só isso ele vai ter correspondência ampla ou seja se alguém escrever alguma coisa no meio ou no final ou no início a minha palavra vai aparecer por quê? porque eu coloquei a correspondência ampla entendeu? tem a correspondência de frase que é o seguinte você coloca entre aspas aí se a pessoa escrever alguma coisa tipo pesquisar isso e mais alguma coisa depois ou antes o meu anúncio vai aparecer e tem a correspondência exata que se pesquisar aquilo aí meu anúncio vai aparecer e nada mais aí ele não aparece com nada mais que é no caso entre esses colchetes eu costumo colocar de começo a palavra-chave com a correspondência de frase porque é bom que você descobre também o que as pessoas pesquisam para achar um anúncio de venda e comprar você acaba descobrindo isso depois mas toma cuidado porque vai ter muitos que você vai ter que adicionar como palavra-chave negativa depois no caso eu posso colocar só isso e posso colocar isso como um exemplo para você ver agora que eu vou fazer essa campanha mais segmentada depois eu já anuncio para esse produto mas você pode colocar o nome do produto comprar você pode fazer com o nome do produtor se for um produto que tem um produtor no caso do Hotmart tem o BOLOS lá da Mahara aí você pode colocar BOLOS, Mahara algo assim comprar onde comprar como comprar são palavras-chave que talvez convertam que é de pessoas que querem realmente comprar muita gente fala para você adicionar com palavra-chave funciona antes e depois e fala que essas palavras-chave são do fundo do funil essas palavras-chave são para quem ainda está indeciso isso não é interessante para a gente nesse modelo de anúncio porque na hora da palavra-chave você imagina o seguinte você imagina um funil uma pessoa que pesquisa no caso Fertil Caps é uma mulher querendo engravidar talvez é a primeira pesquisa dela como engravidar ela sabe que ela quer engravidar só que ela não sabe como nem nada não decidiu o que vai fazer isso no começo do funil como nível 1 no nível 2 ela já começa a pesquisar cápsulas para engravidar aqui são o nível 2 ela já decidiu que ela quer uma cápsula e acaba pesquisando por cápsulas para engravidar esse é o nível 2 de pesquisa do Google agora no nível 3 no fundo do funil aqui embaixo é onde a pessoa começa a pesquisar já em vez de cápsulas para engravidar ela já decidiu o produto e ela já pesquisa o nome do produto no caso Fertil Caps entendeu? nível 1 nível 2 e nível 3 o nível 3 já está no fundo do funil e já vão comprar é para esses que a gente vai fazer esse anúncio então eu posso deixar isso aqui por enquanto não tem problema e aqui você pode usar as ideias de palavras-chave também um site relacionado que pode ser o site do seu próprio produto ou o nome do seu produto aqui embaixo a gente pode salvar e continuar por enquanto agora você vai criar os seus anúncios você pode tirar os seus anúncios tipo se você não tem ideia de como fazer um anúncio em si você pode simplesmente vir no Google reformular alguns anúncios que está aqui porque se está aqui se estão fazendo está gerando venda se está gerando venda talvez seja um anúncio bom então você pode simplesmente pegar aqui algumas ideias reformular melhorar e ir fazendo o seu anúncio no caso Fertil Caps ah e entre colchetes já é comprovado que ele consegue converter mais do que se você só escreve o original aqui sem estar entre colchetes entendeu? chama mais atenção no caso a gente vai fazer voltando aqui a URL final do seu anúncio não é o seu link de afiliado é o site do produtor no caso o meu é o Fertil Caps vou ter que entrar aqui nele URL URL de destino esse é o URL do meu produto ou você pode simplesmente vir no seu link de afiliado copia cola e vem aqui e pode copiar esse é o seu URL final coloca ele aqui aí o que ele vai mostrar aqui no lado ele vai mostrando como vai aparecer ó ele mostra assim ele não mostra o barra não mostra a parte feia título 1 pode ser o nome do produto Fertil Caps título 2 a gente pode colocar entre colchetes ah o Google não deixa você ficar colocando as frases as palavras com letra maiúscula em tudo se você coloca muita letra maiúscula ele não vai deixar o seu anúncio correr e ele não vai te mostrar o porquê ele só vai falar que o anúncio está errado tem algum erro entendeu então a gente pode colocar oficial eu vi que ele mostra 60% de desconto então a gente pode colocar 60% de desconto título 3 chame a pessoa para compra para ela ver que ali é compra entendeu se ela estiver procurando outra coisa ela não vai clicar aí se ela estiver procurando antes e depois algo assim ela não vai clicar no anúncio que fala compre aqui então a gente coloca compre aqui agora em até 10 vezes 10 vezes de vamos ver aqui não em até 12 vezes vamos colocar em até 12 vezes de 19,78 assim tá bom vai ser bem chamativo e bem segmentado aqui você pode colocar uma URL tipo desconto somente hoje no caso que eu fiz aqui você tenta fazer os seus anúncios sempre colocando uma segmentação de autoridade ou seja oficial ou seja é aqui o oficial eu sou autoridade aqui e aqui o meu site é o oficial e acabou entra nele você pode colocar a urgência no caso eu coloquei aqui na URL somente hoje é urgência entendeu e mostrando que é venda como eu coloquei aqui em cima compre aqui a pessoa vai ver e vai falar é pra comprar entendeu descrição 1 a gente pode colocar de novo compre somente hoje site oficial você não precisa colocar muitas palavras do seu anúncio ter uma boa qualidade entendeu mas você pode colocar as palavras chaves aqui na descrição e no título porque ele melhora o índice de qualidade do seu anúncio ou seja ele vai deixar o seu anúncio melhor na hora de competir para os outros ele vai aparecer antes do dos outros na descrição também eu recomendo eu só vou colocar isso agora para o vídeo não ficar muito longo mas eu recomendo você colocar mais coisas distribuir mais as palavras você pode colocar também algumas informações na descrição mas sempre mantenha aqueles três pontos o da urgência o da autoridade e mostrando que é uma compra para a pessoa comprar mesmo entendeu só clica se quer comprar aí agora vem o seu link de afiliado a gente vem aqui opções de url de anúncio volta lá pega o seu link de afiliado que no caso meu é esse aqui e cola aqui esse é o seu link de afiliado é onde vai não é aqui em cima é aqui embaixo a gente pode abaixar isso aqui eu recomendo a você criar pelo menos os três anúncios que ele manda porque o google vai revezando os seus anúncios enquanto você está anunciando ele vai revezando os seus anúncios vendo qual chama mais clique qual converte mais em venda e assim você pode melhorar muito seu anúncio vendo qual vende melhor quais palavras que vendem melhor então é bom que você crie mais de um anúncio justamente para você ter esse controle para você ter essa noção a gente pode eu vou salvar e continuar não vou fazer outra porque senão vai demorar muito feito isso ele vai te mostrar aqui a confirmação da sua campanha pode continuar aqui ele vai te mostrar o grupo de anúncios você vem aqui de novo todas as campanhas aqui a sua campanha ele vai mostrar isso aqui por algum tempo qualificada aprendizado aprendizado é o que o google vai por mais ou menos uns 5 ou 6 dias depende muito do seu anúncio e do tanto de pesquisas ele vai fazer essa pesquisa de quando é melhor mostrar o seu anúncio entendeu da forma que seja mais barata para você e seja melhor para você antes de rodar o seu anúncio e gastar o seu dinheiro agora a gente vem em anúncios e extensões aqui no canto anúncios e extensões a gente vem em extensões ó aqui tem extensões de site link extensões de frase de destaque e extensões de chamada chamada a gente não vai usar muito mas de site link é bom você cria uma extensão de site link você clica em criar nova texto do site link você pode colocar tipo antes e depois a linha de descrição você pode colocar confira alguns resultados ou seja antes e depois a url final também pode ser o seu link de afiliado ou no caso se o seu produto tiver um link de afiliado com a página de depoimentos de no caso antes e depois resultados coisa assim você pode colocar aqui você coloca o texto do site link como o nome da página seria antes e depois e aqui você pode colocar o seu link de afiliado isso chama muito atenção de quem vê antes de clicar entendeu que melhora o seu índice de qualidade do seu anúncio perante ao google a no caso a gente pode colocar um url de afiliado do tipo compre um kit com duas peças compre um kit com quatro peças entendeu com quatro podes dois pode ser pode já direto que a pessoa clica vai direto e passa isso é só uma das extensões que você pode colocar salvar para a descrição aí beleza agora aqui a gente pode colocar mais uma extensão extensão de frase de destaque isso são frases que aparecem depois do seu anúncio ou seja você pode colocar em até 12 vezes compre agora compre aqui você pode ir adicionando um monte isso ele não mostra todos juntos ele vai revezando um de cada vez logo após o seu anúncio para ir vendo qual gera mais cliques para você entendeu e isso melhora também o índice de qualidade do seu anúncio ou seja sua chance de vender com isso aqui de mais pessoas clicarem é maior do que dos outros possivelmente afiliados que estejam anunciando para o mesmo produto pode salvar e tá bom aqui você pode adicionar um monte porque ele vai sempre revezar e ver qual é melhor feito isso você pode vir em palavras chaves que agora a gente vai colocar um ponto muito importante que são as palavras negativas do seu anúncio as palavras que você não quer que o seu anúncio apareça quando alguém pesquisar no caso já que meu produto é uma cápsula ou você seleciona campanha não pode esquecer você pode adicionar a campanha toda ou algum certo grupo de anúncios vamos adicionar a campanha quando a pessoa quis pesquisar amostra grátis meu produto não vai aparecer para ela porque ela pesquisa isso ela não quer comprar ela quer experimentar então não é interessante para mim eu tô anunciando para quem quer comprar se ela pesquisa funciona ela ainda está em dúvida então não dá para deixar o meu anúncio para a pessoa que pesquisa funciona ela ainda está em dúvida ela não sabe se vai comprar ou não então é bom não deixar palavras assim colocar como negativa entendeu no caso se for algum produto algum curso a pessoa vai poder pesquisar download você pode negativar só vai pesquisar grátis de graça de graça porque as pessoas podem escrever errado também acesso no caso seria uma pessoa que já comprou eu vou deixar uma lista de palavras-chave na descrição negativas para vários tipos de produtos então você pode tirar suas ideias daqui entendeu e durante o seu anúncio for rodando conforme seu anúncio for rodando o google vai te mostrando com as palavras chaves que geraram o clique no seu anúncio com essas palavras chaves você pode ou adicionar a sua campanha ou adicionar como palavra chave negativa a sua campanha entendeu e isso faz com que você melhora cada vez mais seu anúncio a cada dia que passa e mercado livre são pessoas que não querem comprar se for um curso ela pode pesquisar download baixar youtube vídeo não é pessoas que querem comprar entendeu vale usar a criatividade e adicionar várias palavras chaves que você imagina que uma pessoa que não queira comprar pesquisa por vários motivos ou porque ela já comprou ou porque ela quer de graça uma coisa que acontece bastante é o rastreio outra coisa que acontece bastante que as pessoas pesquisam é reclame aqui pesquisam muito nome do produto reclame aqui pra ver se o produto é bom confiável entendeu tipo é bom então dá pra você já se adiantar e adicionar tudo isso como palavra chave negativa feito isso a gente pode salvar como eu falei vou deixar o pdf com as palavras chaves negativas de cada tipo de produto de cápsulas de produtos físicos de produtos digitais pra você se adiantar e adicionar suas campanhas algumas ideias eu vou deixar você pode baixar de graça na descrição mas sempre monitora seus anúncios e faz um anúncio fica todo dia de olho nele porque durante o tempo enquanto ele roda ele vai rodando vai aparecendo mais palavras chaves conforme as pessoas pesquisam o google adiciona sua campanha só que você pode adicionar a campanha ou adicionar como palavra chave negativa entendeu se for uma palavra que não tenha nada a ver com uma pessoa que compraria você pode adicionar como palavra chave negativa se for uma palavra boa que você acha que as pessoas vão comprar você pode adicionar como palavra chave da sua campanha mesmo bom agora vou deixar uma dica que se você fizer isso sua conversão vai ser muito alta você faz um anúncio pro google você faz uma página própria e nessa página ou você faz um artigo de review do produto ou você pode fazer um vídeo de review do produto e colocar nessa sua página no caso seria uma estrutura própria num site próprio aqui no meu canal eu vou deixar também vídeos de como fazer o seu site próprio um blog uma opção grátis e uma opção um pouco melhor que seria a paga eu também vou deixar como você pode fazer vídeos reviews e colocar no youtube feito isso você pode jogar o seu vídeo review na sua estrutura e fazer um anúncio com ele isso tende a converter muito muito mais do que um anúncio comum porque a pessoa acaba entrando uma vez no anúncio ela está pesquisando um produto ela entra no anúncio beleza tem essa página aqui ela entra um outro anúncio a beleza mesma página entre em outro a beleza mesma página ou seja se você fizer alguma coisa diferente o seu tende a converter mais do que um dos outros que é todo mundo igual entendeu ninguém quer ver mais do mesmo sempre voltando aqui a sua campanha vai ficar em aprendizado por algum tempo como eu disse às vezes ele mostra o número de dias que vai ficar às vezes não mas geralmente é de três a seis sete dias no máximo depende do número de pesquisas para que você consiga fazer uma primeira uma segunda terceira uma quarta uma quinta venda e por aí vai é isso demorou então tamo junto